Brefe Páscoa de hoje, bom dia, pastor Serra Soares em mais uma manhã, bom dia a todos. Está vivendo um tempo, um tempo de internet, um tempo de informatização. Eu olho para os lados e vejo o quanto a tecnologia tem crescido, os computadores cada vez mais avançados, celulares que mais parecem um mega, ultra computador em nossas mãos, mas com tanto avanço, com tanta tecnologia, eu continuo achando que o corpo humano é uma das máquinas mais perfeitas, principalmente a memória. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego pensando em situações que eu vivi quando eu tinha 12, 13 anos de idade, agora caminhando para 50 anos, como pode, né? Presta a fazer, caminhando para 50 anos, lembrar de coisas que aconteceram há 35, 36 anos atrás. Isso é o poder da nossa memória. Só que essa memória, nesse grande HD, ela tem coisas boas e coisas ruins. E aí, Jeremias vai dizer em Lamenta a Sônia no capítulo 3, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual é a lição que Jeremias quer passar para você e para mim nesse dia? É que nesse HD chamado mente, nesse HD chamado memória, que não tem megas ou gigas, muito mais do que teras, porque afinal de contas armazenar tantas informações durante tanto tempo de vida, nesse HD tem muita coisa que você viveu. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Jeremias está dizendo o seguinte, em meio ao cativeiro, em meio a um tempo onde olhar para o lado e para o outro, não ver nenhum tipo de esperança. Ele vira para ele e fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias está dizendo o seguinte, no meu HD chamado memória tem muita coisa ruim. No meu HD tem situações que eu passei que eu não quero lembrar mais, mas elas estão armazenadas aqui. E eu sei que elas estão aqui dentro, mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nessa manhã, nesse dia em que você nos ouve, quero dizer para você que você tem o poder de acessar suas memórias. Agora, se você vai querer acessar as boas ou as ruins, é com você. Jeremias nos ensina a acessarmos memórias que nos trazem esperança, porque ficar remoendo o teu passado e pensando em coisas que te deram sofrer, não vão melhorar em nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual Jeremias? Eu quero, você quer? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus, obrigado Pai por esse HD chamado memória. Obrigado pela tua palavra, Deus nos orientar. Explicando para a gente que nesse HD cabem coisas boas e ruins. Vemos muitas coisas boas, vemos muitas coisas ruins, mas agora, no momento em que estamos vivendo, cada um que ouve essa mensagem, Deus precisa rebuscar, Deus, situações. E é nesse momento que alguns buscam traumas, buscam dores, sofrimentos e ficam ressentindo, sentindo de novo certos sentimentos. Mas Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Que essa seja o amanhã, que mediante esse desafio, que mediante essa luta, que mediante essa situação complicada, que quem ouve essa mensagem, essa oração está vivendo, ele puxa pela memória, ele acessa o HD e lembre-se de muita coisa boa que ele já viveu e de quantos livramentos o Senhor já nos deu. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas e a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com essa palavra, grave isso no seu coração. A memória está aí. Você pode acessar o que você quiser. Se você parar um pouquinho, colocar a mão no queixo, olhar para o horizonte, você pode acessar pensamentos de muito tempo atrás. Mas o convite é trazer à memória o que me dá esperança. Fique com essa palavra, beijo no seu coração, graça e paz!